Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Vazam fotos do corpo de Juliano e a sociedade em tristeza. Muitos casos são explorados por muitos sites sensacionalistas e isso incomoda bastante a sociedade. Nesta manhã vazam fotos em sites piratas recheadas de vírus com mensagem mentirosa aterrorizando muito mais os familiares que gesta com uma dor enorme. Entenda o caso. Polícia de São Paulo acha corpo de PM desaparecido em Paraisópolis. Corpo estava dentro de carro abandonado na zona sul da capital paulista. Corpo da policial militar Juliano e dos Santos Duarte está sendo velado na manhã desta terça-feira. 7, no cemitério municipal Cemitério Vila Euclides, no centro de São Bernardo do Campo, na região do ABC. O corpo chegou por volta das 7h20 ao local e a cerimônia deve ocorrer até às 14h. O enterro irá ocorrer no cemitério Vila Carminha, cerca de 6 km do local do velório, em São Bernardo. O horário não foi informado. Os familiares estão muito abalados. Juliano, que tinha 27 anos, desapareceu na semana passada na comunidade de Paraisópolis, também na zona sul. O corpo da policial foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, por volta das 19h50 desta segunda-feira. 6, na rua Cristalino Rolim de Freitas, no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e em Miele, central e foi reconhecido pelos familiares da vítima. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.